Acompanhamos um momento de grande representatividade na vida de uma mestranda, a defesa de uma dissertação, que é a apresentação de uma pesquisa desenvolvida durante dois anos dentro de um programa de pós-graduação. Surama Pereira é aluna do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde do Sesc UEMA e defendeu a dissertação de número 67 do Programa de Pós-Graduação do qual faz parte, diante da banca examinadora com o tema História Natural de Conopofaga robert, que também é chamada de chupa-dente. É uma ave pequena de 12 a 18 centímetros de comprimento, nativa da América do Sul, e faz parte do grupo de oito espécies. São aves pequenas com taço, osso da perna longo, cauda curta e asa arredondada. A maioria das espécies possui uma listra pós-ocular alongada, geralmente branca. São insetívoros terrestres que vivem nas florestas tropicais e temperadas da Colômbia, Suriname e Brasil, sul e nordeste da Argentina, sul do Paraguai, Bolívia e Peru. E assim, foi muito bom a gente estudar essa espécie, porque é uma espécie de aves que a gente não conhecia nada. E aqui, durante esses dois anos, a gente passou a estudar a história natural do Conopofaga robert, que é uma espécie de aves. E assim, agora a gente já tem essas informações sobre a espécie. A banca examinadora da defesa de dissertação contou com a presença do professor doutor Miguel Ângelo Marini, que veio de Brasília. Ele é estudioso da ecologia e da reprodução das aves. O professor pesquisador é titulado Departamento de Zoologia da UNB e presidente da Sociedade Brasileira de Ornitologia. E a defesa de tese de hoje aqui da Sumar é um exemplo de uma nova região, com novos pesquisadores que estão expandindo os estudos de reprodução de aves no Brasil, que ainda é muito carente. Após as análises, coube ao professor orientador Flávio Baldi a leitura do documento, que trouxe a aprovação da aluna. Mostrar a importância da aplicação dessas pesquisas, na conservação das espécies, no enriquecimento profissional dos alunos envolvidos, e todo mundo sai ganhando. Mudar de área e estudar um outro grupo, que eu não conhecia nada, então foi um desafio muito grande. Mas assim, a gente viu que nós tivemos aí um bom resultado. Então, o que nós estamos entregando para a sociedade é alguém qualificado, não só na área de ensino, mas também na área de pesquisa, e são pesquisas de excelente qualidade. A instituição ganha com isso, mas principalmente a sociedade ganha com isso, porque tem de volta profissionais muito capacitados para desempenhar, para trabalhar, para desenvolver nossa região.